E aí, suba aí o que é o o que é o o o o o o o o o Eita... Aplausos Não há palavras O que tem? Ele é muito forte Jep, ele só tá tentando E aí, ele... Lá, ele já... O que é isso? Vamos lá. O que é o que é? Outlook, não sei o que é Airdrop 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 Snowboard Airdrop 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 E aí E aí você pôs para? Não, não... Não, não... Ah, não, não vai. Não vai. Tem um... Tá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele vai virar Sim, ele Ele vai virar M.S.M.S. Ele vai virar Ele vai virar a Estate Esse é o Pipeline Ele vai virar Ele vai virar Ele vai virar Ele está na Estate Oh Ele vai virar M.I.M.. iors Ele vai virar Ele vai virar Ele vai virar Onde está a casa? Trapmaster! Descubra! Eu estou até mesmo! E na atin a AK assim, não é? Não é isso. Ui, F grade. Ow! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ui! Trap! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu vou lá. Ah, eu vou lá. Ui, muito. Eu vou lá. Vamos lá para aqueles braços. Vamos lá. Vamos lá. S TMNT. O que é isso? Estão bom para o lado O que é isso? O que é ruim também? Não vai morrer O que está aqui? Você matou a tropa? Eu matou a pute Snipe Tem a sniper Não tem Eu tenho um ataque Eu tenho um ataque O que é? O que é? O que é? O que é? O que é o carmore? O que eu já vi? Ele é um ataque O que é? Eu sou muito Eu tenho um monte aqui O que é? O que é? Eu não posso ver Por que está aqui? Onde está? Está em cima Está em cima Está em cima Tem um outro lado Vamos fazer a zona Zone, Zone, Zone 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 O, esse é está em traca Não veia O que? Não. Não, não. como um ai! eu estou umiikot meu corpo umiikot meu corpo umiikot 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 our night wind ah loadout nung kalaban naka reflet tignan mo yung loadout ha ha tignan mo yung loadout huwag mo baril Há gente Há gente Há gente Há gente Nightwind Ah, isso vem da Crate É uma boa Ironsite Tchau Não, eu acho que é um red dot Não, eu vi que é um red dot Eu vi que é um red dot Eu vi que é um lado Eu vi que é um red dot Não, eu vi que é um red dot É legal É um grande É um grande É um grande É um grande um 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 Não, eles estão no fundo Ele foi no fundo Ah, o que? O que é? O que é? Ele está chegando Muito bom Você está chegando lá Ah, essa foi a tropa que eu peguei Ele está Ele está em cima O que é isso? Eu acho que você está fazendo isso Eu estou ouvindo as portas Eu não sei o meu olho Ah! Ah! Eu estou passando Ah! Para mim! Para mim! Ele está chegando Ele está chegando Ninja Ele está vendo? Ele está chegando Ele está chegando Ele não vai ficar aqui Você vai ficar aqui Ele não vai ficar aqui Ele está chegando 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 Como é que você pode fazer isso? O que é isso? Parece um satélite Isso é o MP Tuck deep, boy. Obrigado. 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 Obrigado.